Um dia eu estava assistindo um programa de televisão com meu marido quando de repente começou uma matéria falando a respeito de um site de traição um site onde as pessoas se encontravam para poder trair em sigilo Ashley, Ashley Madison, não sei o nome do site, uma coisa assim eu fiquei horrorizada, falei gente como assim um site próprio para traição como se trair fosse uma obrigação entre o casal né o meu marido na hora ele concordou comigo e tudo mais e aí passou uns dias sabe eu meio que até tinha esquecido daquela matéria enfim não tinha sido nada demais para mim e eu nunca fui uma pessoa ciumenta até porque eu nem tinha tempo né eu tinha três crianças pequenas para cuidar, casa, roupa, comida então não sobrava tempo mas o meu marido do nada ele começou a ficar estranho ele começou a ficar distante, misterioso não deixava o celular jogado mais sendo que o celular era uma coisa que meu marido nunca importou muito sabe o celular dele era pelos cantos mas ele passou até quando ele ia colocar a comida no prato tinha que ser com o celular na mão e mesmo eu não sendo uma pessoa ciumenta óbvio que eu também não sou boa ele estava dando muito na cara então aquilo me instigou e eu resolvi abrir o olho para ver se eu pegava alguma coisa para ver se eu descobria se realmente estava acontecendo alguma coisa eu nem lembrava mais eu nem liguei o fato do meu marido estar estranho com aquela matéria que a gente tinha assistido com o tal site tive a maior paciência né fiquei vários dias esperando porque como eu disse ele nem deixava o celular jogado mais só que um dia ele dormiu e o celular ficou de canto e eu já estava vigiando e aí nisso eu peguei o celular dele e fui mexer e mexi e mexi em tudo e nada de encontrar nada eu já estava desistindo eu já estava achando que aquilo era coisa da minha cabeça quando de repente me veio a ideia de olhar o histórico de navegação do Google dele e aí quando eu abri estava lá o tal site no histórico e ele era tão burro que nem para pagar deixou lá né e aí eu comecei a fuçar comecei a fuçar a olhar naquele histórico e me dava uma raiva eu olhava naquele celular olhava ele no canto dormindo me dava vontade de quebrar aquele celular na cabeça dele ou de enfiar em goela abaixo só que eu estava mexendo no histórico e eu vi que tinha uma aba que dava para ver o nome de usuário dele no site então aí eu tive uma ideia melhor do que fazer escândalo eu tive uma ideia de criar um perfil para mim e conversar com ele me passando por outra pessoa coloquei o celular lá no cantinho dele do jeito que eu encontrei virei para o canto e fui dormir no outro dia cedo levantei normal dei beijinho nele fiz café desejei bom trabalho e assim que ele saiu eu corri para o computador para poder criar um perfil para mim e aí criei um perfil para mim coloquei uma foto fake é claro quando eu encontrei o perfil dele logo eu mandei mensagem falando que eu estava interessada a foto dele era dele mesmo só que não mostrava o rosto era só assim do pescoço para baixo mandei mensagem né falando que eu estava interessada os que eu tinha gostado da biografia dele lá e tudo mais e assim que ele viu ele me respondeu ele estava no trabalho ainda e aí a gente passou a conversar e ele me perguntou assim então o que você está procurando no site? eu mandei uma risadinha mandei assim ué eu acho que é a mesma coisa que você né e a nossa conversa passou a desenvolver e aquilo eu tinha que me segurar sabe cada coisa que ele me mandava eu tinha que me segurar para não explodir xingar e falar seu otário sou eu a sua esposa que estou aqui em casa com a barriga no fogão cozinhando para você e para os seus filhos mas eu precisava saber quem era o meu marido de verdade então eu passei a seduzir ele mas ao mesmo tempo jogando verde para poder colher as coisas tipo ficava perguntando e a sua esposa sabe e a sua família e aí um dia ele me disse que ele era muito apaixonado pela esposa dele no caso eu só que a paixão tinha acabado não tinha mais aquele fogo entre os dois que era no começo que era só triscar e já estava querendo namorar então por isso que ele estava buscando uma coisa assim sabe e aí ele pegou e completou ainda não parou por aí ele falou assim a gente tem três crianças pequenas e ela sempre está cansada ela nunca quer nada demais sabe nossa o ódio que me dava eu não sei como que eu aguentei tanto tempo sem explodir sem contar a verdade e aí depois de alguns dias conversando ele passou a me pedir para poder atender uma chamada de vídeo dele porque ele falava assim ai atende vai dá para a gente fazer coisinhas virtuais e tudo mais e na primeira vez que ele me pediu eu gelei eu pensei assim como né que eu vou fazer para ele não descobrir que sou eu não tem como então eu ficava só inventando desculpa e nunca atendi essa chamada de vídeo dele só que um dia eu resolvi que eu já estava cansada que eu não queria seguir em diante aquela tortura para mim não estava nada fácil cada coisa que ele me falava sabe tipo assim como se eu fosse outra pessoa e ele mandava de safadeza para mim aquilo me embrulhava o estômago aquilo estava me deixando muito mal então eu resolvi que eu ia acabar com aquilo e aí um dia a gente conversando conversando ele foi e me pediu falou assim ai vai atende minha chamada de vídeo aí vamos fazer algumas coisinhas virtuais e eu falei para ele você tem certeza que é isso mesmo que você quer ele claro já tem o maior tempo que a gente está conversando falei não então tá bom fui e atendi quando a tela do meu celular abriu para ele e ele viu que era eu ele levou um susto e ele falou assim o que é isso e desligou na mesma hora tipo desligou a chamada de vídeo no site né e assim que ele desligou aquela chamada de vídeo no site que a gente estava conversando ele me retornou por telefone não e ele era tão sonso tão burro que ele achou que era coincidência e que eu também estava no site buscando traição olha o tanto que é sonso eu falei assim seu idiota eu peguei o seu histórico eu vi que você estava mexendo e eu criei essa conta de propósito para eu poder te pegar no pulo e aí né quando ele se tocou que não que eu fiz isso para pegar ele começou a inventar aquelas desculpas de todo homem que trai que não era nada daquilo que o nosso casamento caiu muito na rotina e ele não estava pretendendo ir além ele só queria fazer alguma coisinha sabe para poder animar e tudo mais claro que eu não caí eu também estava passando pela mesma rotina que ele só que com detalhe que eu não estava traindo sabe e aí né depois disso tudo passado aconteceu uma reviravolta tão grande na minha história que sério até eu fiquei surpresa nem eu esperava quando passou vários tempos assim que eu tinha largado do meu marido porque é claro que eu larguei eu não engoli aquilo eu me deu uma curiosidade não sei eu pensei sim vou entrar no site vou entrar no perfil que eu criei vou ver né não sei me deu esse estalo e aí eu resolvi entrar por curiosidade e vocês não tem ideia do que aconteceu sério só que isso é assunto para outro vídeo se vocês quiserem saber eu envio a segunda parte dessa história oi 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 meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim gente mulher quando quer vai até o final e descobre mesmo né olha só essa história ela mesmo falou que ela nunca foi ciumenta mas devido ao comportamento estranho do marido aí né que mudou de uma hora para outra ela começou a desconfiar futricou futricou até que descobriu olha só e eu não sei se vocês ficaram curiosos assim como eu vocês viram que no final ela disse assim que depois de um tempo que estava separada resolveu entrar no site por curiosidade e teve uma grande surpresa uma grande reviravolta na história dela hein eu estou doida para saber essa segunda história e vocês deixem aqui nos comentários porque eu já quero logo cutucar a dona da história para enviar essa segunda parte para a gente mas enfim eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje dê seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho ativa o sininho de notificação porque assim toda história que eu postar no YouTube vai te notificar me siga lá no Instagram é esse que está passando aí na sua telinha lá eu fico muito mais pertinho de vocês e se você quiser me enviar sua história para eu estar lendo analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal é nesse meio que está passando aqui na sua telinha lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida não é conta erótico nem nada do tipo e as histórias que aparecem aqui são reais baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia eu sempre gosto de lembrar porque a minha intenção não é enganar ninguém a minha intenção é trazer entretenimento para vocês uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final tá certo e é isso hoje gente eu já tinha até gravado esse final mas eu tinha esquecido de um detalhe muito importante então eu vim fazer de novo que hoje é mandar um beijo muito especial pro meu amiguinho Nicolai eu não sei se é assim que pronuncia a mãe dele diz que ele gosta de assistir o vídeo na televisão e que nos finais quando eu falo tchau nele fica respondendo tchau então Nicolai hoje um beijo especialmente pra você beijão fica com Deus fica em paz meu amiguinho Nicolai até os próximos se Deus quiser tchau fui tchau 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 tchau